olá minha galera bom dia espero estar encontrando todos com saúde e paz vamos se aproximando aqui da feira livre na nossa Tuparitama Bandeira e vamos a mais um conteúdo como já falei se aproximando aqui da feira livre da cidade de Tuparitama aqui do Pernambuco para pegar mais serviços e a gente tá se encontrando aí nas telinhas é isso aí minha galera beleza enquanto tá aqui me agradeço o seu like e os seus comentários que é para a gente começar desse bate-papo e estamos sempre esses movimentos do dia-a-dia é isso aí minha galera muito bom maravilhoso dia você tá sempre nessas atividades nessas correrias nossas e vamos se aproximando da feira livre que é para a gente tá pegando conferindo o preço dessas mercadorias que a gente sempre consome no dia-a-dia galera muito bom então já se aproximando da feira livre e você já deixa o seu like e o seu joinha né para fortalecer mais e mais o nosso canal falou galera é isso aí minha turma se encontrando com esse pessoal maravilhoso e tá sempre nas telinhas a gente tá vendo esse pessoal maravilhoso nessas cidades nossas e tá sempre no bate-papo e conferindo o preço esse pessoal maravilhoso nesse aí opa que beleza gente que legal tá sempre passando por essas as feiras né as cidades e esse povo é maravilhoso e tá se encontrando com a nossa galera e nossa grande galera nossa grande turma e estarmos sempre nessas correrias do dia a dia que é muito importante enquanto nós podemos estar nessas correrias e quando parar também temos que saber agradecer a deus né às vezes nós temos que parar mas já fizemos muito também é isso e vamos agradecer levantar a cabeça e erguer a cabeça nós vamos baixar a cabeça para nada é isso aí é gente é desse jeito já tava rapaz aqui vendendo seus aparelhos já tá pronto e cortado verdurinha aqui quando está em centenas de maconera de feijão a pessoa deve até o carro agora veja só eu só vendo a máquina original terminou é só lavar e enxugar tá aquelas máquinas do Paraguai se você fizer isso aqui ela quebra essa é montada com três facas de aço inox montada em parafuso a tampa dela é térmica tá agora essa máquina ela não é novidade nas revistas eles vêm de ela de quarenta e nove e noventa hoje eu baixei hoje é só é nem vai ser quarenta nem cinquenta hoje é só vinte reais o preço dela tá vinte reais gente olha não paga nem o frete aí a dona de casa pergunta se ela só corta a cenoura se ela corta também a cenoura né vamos colocar na máquina aqui a cenoura agora eu só vendo a máquina original tá gente essa aqui não é aquela máquina de Paraguai aqui você coloca também a cenoura tá pra fazer uma sopa numa salada fazer um arroz refogado coloca também cenoura batata olha só pega batata coloca na máquina tá veja só que maravilha corta demais olha só mamãe isso aqui a senhora não tem não não tem não isso aqui a senhora não tem não porque isso aqui é tem não porque isso aqui é meu olha só aí corta assim amigo olha desculpa a brincadeira tá mamãe olha deixa você ver de novo o que presta atenção que ela falou durante tempo olha coloca aqui a faca do aparelho e coloca as verduras cenoura batata chuchu que você quer colocar depois pega as pessoas as pessoas mais humildes chega um pouquinho mais pra cá pra gente mostrar mais de pé são as pessoas mais humildes tá olha só as pessoas é que as pessoas do lado dele aí faz assim olha tem que a tampa do aparelho aqui amigo é só tampar depois você pega aqui a é só puxar uma cordinha não precisa força nem prática nem habilidade tá ela não gasta energia não gasta pilha não gasta bateria é somente o peso da mão olha só pra botar no arroz pra botar na sopa na salada veja só tudo bem picadinho gente olha hoje a vinte reais o processador tá terminou é só lavar e enxugar a outra máquina é essa aqui pra descascar não existe melhor descascador batata cenoura chuchu baterraba tira só a sujeira do mesmo lado que aí passa o repolho pra fazer a salada de repolho verde salada de repolho ruxo fazer o refogado preparar o chucrute já faz o repolho picado batata descasca e passa a batata na lâmina lisa olha descascou aqui a batata ela tira somente a sujeira tá gente olha olha só tirou aqui a casca dela todinha olha só é o processador essa é a tríplica né vinte reais aí tu faz essa amiga agora o salve é da original tá é essa a lâmina dela em nós aí tu faz a batata pra fritar pega a cenoura passa no ralo ela faz também o macarrão da cenoura tá gente olha assim o prato fica mais bonito e a salada fica mais gostosa é uma mesa farta e saudável né olha só olha só essa dez amada aí tu vai ralar agora a cenoura veja só ali olha pega a cenoura e passa em pé ela faz a cenoura ralada cenoura picada bota no arroz da sopa bota na carne moída rala queijo coco cebola dente de alho olha só a cenoura bem picadinha que ela faz agora senhora deixa eu mostrar aqui a batata desenhada aqui você corta a batata e ela faz assim amigo olha olha corta a batata fatia depois você dá o segundo corte ela fica no estilo do macarrão parafuso tá aqui você bota na sopa bota na salada bota na maionese passou no programa da ana maria braga na rede globo de televisão o programa mais você olha a batatinha que ela faz mas outra mais aqui para a senhora que também gostou passou a entender mas agora vende demais desse precinho todo mundo leva muito legal garoto muito legal aparelho dos aparelhos que o rapaz está vendendo aí muito legal é para fazer a sua sopa fazer a sua comida fazer a sua comida legal vem para cá vem para conhecer fazer aqui na creme do parede estamos aqui no aparelho legal e bem no preço estamos conferindo agora né como a gente mesmo viu muito legal legal tá com o pessoal aqui maravilhoso e se encontrando com a nossa turma nossa turma legal nossa turma tá sempre com a gente nesse dia a dia né estamos conferindo o preço aqui e muito importante galera aqui de Atlanta também começando a saber fazer compras não sabia fazer uma feira não sabia fazer compra nenhuma mas conferindo o preço que esse pessoal maravilhoso e essas cidades nossas aqui estou começando saber fazer compras também é maravilhoso para ajudar a velha né ajudar a velhinha às vezes ela está caçada está empadada não quer vir para frente aí a gente já faz as compras é isso aí maravilhoso muito bom tá sempre com esse pessoal aí passando pegando informação passando informação e ganhando informação com esse pessoal maravilhoso acertando ô meu patrão bom dia tudo bem graças a Deus passando por esse pessoal maravilhoso esses nossos amigos nessas feiras maravilhosas das nossas cidades da região da nossa região também cidades fortes por onde nós sempre passamos né passamos por esses amigos nossas amigas e botando trabalho nas telinhas aí e mais uma vez aqui chegando na banca de uma grande amigão aqui o parceiro Miguel eita Miguel Miguel da Goma tá bom Miguel tá tudo em paz graças a Deus essa banca também de caju é sua não é só essa aqui é dele lá é do rapaz lá né é só a Goma mesmo né tá de quanto a Goma Miguel oito reais oito reais um quilo de Goma é um quilo né o pacote desse é um quilo ali é massa de bolo é oito reais massa de bolo essa aqui é oito essa aqui é tapioca essa é cinco cinco reais cinco reais a Goma de Tapioca oito a de bolo ô Miguel obrigado e tenha um bom dia viu uma boa feira pra você eita aqui tanta gente boa né que pessoal maravilhoso sempre passando aí preço das mercadorias pra nós não é isso aí muito bom e até muito maravilhoso tá sempre com esse pessoalzão aqui esse povão aqui maravilhoso e com todos aí nas telinhas também que a gente tá sempre se encontrando no dia a dia é isso aí eita que coisa boa gente tá sempre pegando trabalho sempre botando nas telinhas e sempre dialogando conversando com a nossa turma e passando informação e ganhando informação também é isso aí é desse jeito minha galera então já curta compartilhe o vídeo deixe o seu like e os seus comentários né para fortalecer fortalecer mais e mais o nosso canal e você tá assistindo o vídeo galera não é inscrito ainda não é inscrito ainda já se inscreve no canal se inscreve no canal e ative o sininho porque assim vai receber mais e mais informações gostou o vídeo e já tá nas nossas telas isso aí já tá nas telinhas pra gente tá sempre conversando dialogando batendo papo e continuando nessas correrias do dia a dia é isso aí valeu meu muito obrigado fica com Deus fica na paz minha galera e vamo que vamo e bora que bora sempre nas nossas correrias do dia a dia e sempre se encontrando e tamo todos juntos sempre minha galera vamo que vamo e bora que bora com a ideia hoje e nossa senhora